Pessoal, estou aqui gravando esse vídeo para vocês e hoje eu vou falar um pouco a respeito de pH de água, a importância de se fazer testes frequentes em seu aquário. A primeira coisa que nós devemos entender é que o mais importante do seu aquário é a água ter uma qualidade boa. 95% dos casos de morte de peixe, pelo menos nós acompanhamos aqui, não se dá por doenças, parasitas, ícteos, mas sim pela qualidade da água. E um dos maiores problemas que o pessoal tem e que muitos perdem peixes é justamente o pH de água. O que é o pH? Eu não vou entrar em termos técnicos, falar de maneira bem breve e simples para que você tenha conhecimento a respeito. O pH diz respeito à questão da sua água, se ela é alcalina, se ela é neutra ou se ela é ácida. E por que devemos saber disso? Cada peixe vem de uma região diferente, de um país diferente e eles têm um pH de origem. Então existem peixes, os amazônicos por exemplo, que são peixes de água mais ácida, como também temos os ciclides africanos que são de pH extremamente alcalino. E se eu pego um peixe de pH ácido e coloco ele num pH alcalino ou vice-versa, consequentemente esse peixe vai sentir e em muitos casos vai até morrer. O pH, ele tem uma tabela numérica que vai de 0 a 14, sendo 7 o neutro. Águas acima de 7, elas são básicas, elas são alcalinas e águas abaixo de 7, elas são ácidas. Bom, e para explicar sobre o teste de pH, hoje eu vou utilizar um teste da Labcom, que é esse aqui que está na minha mão. É um teste bem simples de se fazer, um preço muito acessível, eu gosto muito de trabalhar com ele. Bom, ele vem com esse reagente e vem com um copinho desse aqui. Eu trouxe aqui hoje duas águas, eu já até deixei no copinho aqui. Essas duas águas que aparentam ser idênticas, ó, elas têm um pH bem diferente. Você coloca a água até nesse risquinho, não sei se a câmera vai captar, dá 5ml, vai pegar o reagente e dá três gotinhas do reagente nesse copinho aqui, ó. Bom, aqui você já deve ter notado a diferença de coloração, ó, que é aqui que nós vamos identificar o pH que está nessa água. Bom, além desse reagente desse copinho, esse teste vem com essa tabela, onde você vai comparar a cor que está aqui com a cor desse copinho, tá? E ele vai te indicar, ó, o valor do pH, tá? No caso, aqui, ó, se você notar, ele tá 6.2, ou seja, 6.2 é um pH ácido. Esse aqui, por exemplo, já tá no 7.5, é um pH já mais alcalino. Qual a frequência de se analisar o pH? Eu recomendo que se faça testes a cada 10, 15 dias no máximo. O pH de água, ele pode ser alterado com muita rapidez. Eu já acompanhei aquários que com 20 dias o pH saía de 7.5 e ia pra 6.8, 6.6 e a pessoa já começou a perder alguns peixes, né? Então, faça testes frequentes e quanto aos peixes que você vai colocar no aquário, sempre questione, sempre pergunte a loja, o especialista que você vai pedir orientação, quais peixes colocar no seu aquário, qual a faixa de pH ideal pra eles, porque fazendo dessa forma, você vai ter peixes saudáveis, coloridos, durante anos sem que tenha problema com esse relacionado a pH.